Oala que sabe o motivo Desde meu sofrer Só não é que esse tecido É a testemunha Dos momentos que diz amor E tanto prazer O alho jogada em cima Do que há do mundo A parte principal da peça Você foi abrir A noite que eu me desce Eu perdi a calma Deixando o sinal do seu corpo Na cama O alho jogada Pobre de mim Pobre de mim Pobre de mim Desde nosso cama Para dizer que foi Pessoal amaciado É um corpo olhado Sozinho na cama Marcas de beijos e de abraços Marcas de tudo Eu me ando Não posso esquecer Suas roupas bem perfumadas Ficarão no quadro Até a lua em mim Sinto você Volta-te agora A vida do ar Não é verde e canto Na sua mudança Muito fria Foi o que testou O ar É verdade Isso me torna De muito valor É a lembrança Que é da cena De amor Do amor Do amor Do amor Do amor E o amor Pode ter de mim Esse nosso drama Trave-se em glória É só o amassado Seu corpo orado Sozinho na cama Sozinho na cama